Veja nesta edição, empregadas domésticas correspondem a cerca de 6 milhões de vagas no mercado de trabalho. Greve dos rodoviários de Marituba e Ananindeua pode terminar hoje. Dom Alberto Taveira Correia recebe homenagem dos Correios. Movimentos sociais discutem construção de grandes projetos na Amazônia. TV Nazaré completa 10 anos integrando a Amazônia. Nossa Senhora de Fátima foi homenageada na Câmara Municipal de Belém. E uma homenagem especial ao Dia das Mães. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 11 de maio, já está no ar. Atualmente, as empregadas domésticas representam 5,6 milhões de mulheres no mercado de trabalho nacional. Uma história de amizade, dedicação e conquistas desses profissionais. Mere do Socorro Santos Braga tem 43 anos e trabalha como empregada doméstica desde os 20. Hoje, com carteira assinada, realiza suas atividades na casa do odontólogo Mauro Martins. Uma jornada de trabalho como a de qualquer outro trabalhador. 8 horas diárias e recebe 622 reais mensais. Eu espero que melhore mais a situação da desempregada doméstica e que a gente tenha também o mesmo direito no PIS, que a gente ainda não tem. O odontólogo, por sua vez, reconhece seus direitos. O profissional doméstico é aquele pessoal que merece todo o respeito, né? Porque ele cuida dos afazeres do lar. Enquanto você sai para o trabalho, ele cuida do bem mais precioso, que é a sua família. Então, por esse motivo, eu acho que tem que ser respeitado. Mas a realidade no Brasil, e principalmente na região norte, não é essa. Segundo estudo da Federação dos Empregados Domésticos, a maioria dos patrões não assina a carteira de seus empregados. O trabalho doméstico ainda é marginalizado por muitos no país. Um levantamento do IBGE revela que no Brasil, 7 milhões de pessoas exercem essa atividade. 93% são do sexo feminino. A categoria corresponde a 17% da população feminina ocupada e 8% da população economicamente ativa. Um dos desafios da categoria é aumentar a cobertura previdenciária e garantir os direitos trabalhistas. No Brasil, 26% desses profissionais possuem carteira assinada. Ainda segundo o Diese, a pior situação enfrentada pelos empregados domésticos está aqui na região norte. 86,7% não possuem registro em carteira, de um total de 495 mil pessoas exercendo a profissão. Na capital paraense, estão associados ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, arrumadores e camareiras de Belém, cerca de 11 mil empregados domésticos. A maior dificuldade que a gente tem é a carteira assinada ao Trabalhador Doméstico, que não tem os seus direitos reconhecidos pelo empregador. Porque, e também, porque a maior força do Trabalhador Doméstico, ele também não faz valer o seu direito, que é procurar saber os seus direitos para cobrar do patrão. Se o patrão não é cobrado, ele não tem como também exercer. E o patrão se omite, impedindo do Trabalhador a carteira para assinar, para poder recolher o que é devido do Trabalhador Doméstico. Alguns direitos do empregado doméstico. Carteira de trabalho assinada, gozo de férias, estabilidade no emprego até o quinto mês após o parto, décimo terceiro salário, repouso semanal remunerado. Desde os sete anos de idade, trabalhando na profissão, Maria da Conceição Silva, aos 54 anos, está a 15, como empregada doméstica, na casa da mesma família. Uma história de amizade e respeito. Hoje, ela representa a categoria como vice-presidente da Federação dos Trabalhadores Domésticos da região amazônica. A minha relação com o meu patrão, ela é boa. A gente tem um vínculo de amizade, né? Então, tal que eu viajo pela categoria, a gente tem um, quando eu, ele nunca descontou, porque sempre eu aviso. E aí a gente tem esse laço de amizade. Cerca de 300 mototaxistas ligados a 14 associações de vários bairros de Belém participam de uma sessão especial na Câmara Municipal. O objetivo é selar acordo entre as entidades representativas da categoria e a Companhia de Transportes de Belém para a regulamentação da profissão. A presidente da Frente da União pela Regulamentação Mototaxistas de Belém de Socorro Ferreira afirmou que os mototaxistas chegaram a um acordo com a CETEBEL. A lei da regulamentação aprovada na Câmara desde o ano de 2010 ainda não foi homologada pela Prefeitura por divergências entre o Poder Executivo Municipal e os trabalhadores. E em relação ao transporte coletivo em Belém, a repórter Larissa Cristina tem mais informações sobre a greve dos rodoviários. Larissa. Marcos, os rodoviários de Belém aceitaram a proposta de 6% de reajuste salarial, mais R$ 345 no vale alimentação. A greve terminou no final da manhã de ontem. Já em Ananindeua e Marituba, a paralisação entra hoje no segundo dia. Cerca de 1.500 linhas de ônibus estão sem circular, com prejuízo estimado para cerca de 1.200.000 passageiros que circulam em toda a região metropolitana de Belém. Os rodoviários de Ananindeua e Marituba exigem um reajuste salarial de 20%, mais um aumento de R$ 140 no vale refeição. Neste momento, eles estão reunidos na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Belém para negociar com os empresários. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A confiança do brasileiro em relação à sua situação financeira aumentou em abril deste ano na comparação com o mesmo mês de 2011 e de 2010. É o que mostra o índice nacional de confiança divulgado ontem. O indicador ficou com 164 pontos, o mesmo nível registrado em março e acima da marca de 150 pontos verificada nos meses de abril dos últimos dois anos. O índice varia de 0 a 200 pontos e demonstra otimismo quando está acima de 100 pontos. Foram realizadas mil entrevistas domiciliares em nove regiões metropolitanas e em 70 cidades brasileiras. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, foi homenageado nesta manhã. A empresa brasileira de correios e telégrafos lançou um selo personalizado. Amanhã nos Correios começou com uma bonita celebração presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Preparemos nosso coração a fim de celebrarmos o bem dos santos dos tempos. Após a celebração, os funcionários dos Correios aqui no estado do Pará prepararam uma homenagem ao arcebispo. Em última instância é um modo, uma forma que nós funcionários dos Correios e a diretoria regional encontrou para reconhecer o trabalho que tem sido realizado pelo nosso arcebispo em Belém, que é a maior autoridade da igreja católica no estado. E que nós sabemos que tem se dedicado, está muito comprometido com a missão que foi colocada aqui para ele. E é um modo de nós reconhecermos isso. Outras personalidades, como Dom Vicente Zico e Dom Orani, já foram homenageadas com o selo personalizado dos Correios. Hoje é a vez de Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém. Todas as homenagens pessoais que eu recebo, tenho sempre o cuidado interiormente e também o cuidado de me manifestar exteriormente, de que cheguem a quem é dono de tudo. Tudo que se faz ao bispo é para a igreja de Belém, e mais do que tudo a nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor, nosso Salvador, que é a cabeça da igreja. Por isso, a Deus seja dada a glória por este gesto tão bonito dos Correios e Telégrafos, por esta homenagem e o desejo de que tudo isso signifique o laço que nós criamos da parte da igreja de Belém com todos os organismos, todas as realidades da sociedade. Os selos terão circulação nacional e internacional. Dom Alberto recebeu 120 selos para uso próprio, mas quem estiver interessado em colecionar ou adquirir os selos, pode ir até a Central dos Correios e solicitar. Termina hoje o Workshop Internacional sobre Hidrometria, que acontece durante toda esta semana em Manaus. O evento é realizado por causa da possibilidade de uma cheia recorde ser registrada no Rio Negro, em 2012. O encontro reúne 120 especialistas de mais de 20 países para analisar o fenômeno da cheia na Amazônia. Eles estão elaborando soluções e diretrizes de gestão e planejamento a longo prazo para problemas causados pelas enchentes. O Workshop é realizado pela ONU em parceria com diversos órgãos do mundo. A atual cotação do Rio Negro é de 29,61 metros e está a 16 centímetros de bater o recorde da cheia de 2009, a maior cheia da história. O navio Greenpeace está em Belém. Ontem pela manhã, movimentos sociais se reuniram para discutir a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte e o projeto de lei de desmatamento zero. Há 23 anos, aconteceu o primeiro encontro dos povos da Amazônia. Este ano, no mês de junho, será realizado o Xingu Mais 23 em Altamira, relembrando a luta dos povos e discutindo propostas para evitar a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Por isso, na manhã de ontem, representantes de movimentos sociais se reuniram no navio do Greenpeace. Nós estamos fazendo aqui no navio do Greenpeace o lançamento aqui em Belém, o lançamento oficial da Xingu Mais 23. O evento se refere aos 23 anos do primeiro encontro dos povos indígenas na Amazônia, que houve em Altamira em 1989, que ficou mundialmente famoso por aquela imagem da Índia Tuíra encostando o facão dos dirigentes da Eletronorte. E o fato de nós estarmos lançando aqui no navio do Greenpeace, aproveitando a estadia do Greenpeace aqui em Belém, é por ser uma entidade, uma organização simbólica na luta internacional em defesa do meio ambiente, em defesa da população mundial. Desta reunião e de outras que acontecerão ao longo deste primeiro semestre, sairão propostas que serão discutidas no Xingu Mais 23. Há necessidade de impedir a construção da seobra. Existem várias demandas locais, mas todas elas, de uma forma ou de outra, impactam num problema, a construção da hidrelétrica de Belo Monte. O Greenpeace está rodando o Brasil para dar ênfase à campanha da lei desmatamento zero. É uma lei que proíbe o desmatamento e cria condições para a implementação dessa proibição do desmatamento. É uma limpe simples, que precisa para entrar em vigor a assinatura de 1 milhão e 400 mil brasileiros, eleitores brasileiros. Então o que a gente está fazendo, a gente está fazendo com esse navio, a gente está fazendo uma campanha que começou lá em Manaus, está percorrendo a calha do rio Amazonas, e vamos agora entrar no oceano e vamos até o Rio de Janeiro. O encontro neste navio não foi por acaso. O Greenpeace tem uma longa história de lutas contra a construção de usinas hidrelétricas e aponta que no Brasil existem outras possibilidades de geração de energia. O Greenpeace acredita que o Brasil tem capacidade de gerar energias renováveis e sustentáveis e responsáveis sem a necessidade de grandes centrais hidrelétricas como Belo Monte. Por quê? Primeiro, nós temos um parque eólico e uma capacidade de geração de energia eólica enorme. Esse é um país tropical com uma quantidade de sol fantástica e que a energia solar pode ter, tem que ter um papel importante na matriz energética. Em segundo lugar, nós temos um enorme desperdício nas centrais já existentes, nas centrais hidrelétricas existentes no Brasil, que são as centrais antigas, que você pode repotencializar, ou seja, substituir inclusive turbinas por turbinas mais modernas e você geraria mais energia do que Belo Monte vai gerar. E a redução do consumo, do desperdício de energia em todo o Brasil, que é um fato importante. Os moradores de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, recebem amanhã a segunda edição da Feira do Pescado. Das 8 às 14 horas, no ginásio João Paulo II, serão vendidas 10 toneladas de peixes e mariscos a partir de R$ 2,00 o quilo. Serão oferecidos peixes como xarel, bagre, pescada branca e dourada. A feira é uma realização da Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará. Se você acompanha ainda nesta edição, TV Nazaré completa 10 anos integrando a Amazônia. Nossa Senhora de Nazaré, aliás, Nossa Senhora de Fátima, foi homenageada na Câmara Municipal de Belém, em uma homenagem especial ao Dia das Mães. Integrando a Amazônia e a Serviço da Vida. Com este slogan, nasci há 10 anos a TV Nazaré. Hoje, 11 de maio, completamos uma década de caminhada. É uma história fundamentada na educação, na evangelização e na cultura. Hoje, a TV Nazaré conta com 36 retransmissoras em nove estados da Amazônia. A Serviço da Vida. Entra no ar, em 11 de maio de 2002, a TV Nazaré, em Belém, pelo Canal 30. A missão? Educar e evangelizar. Um percurso traduzido em conquistas e desafios, realizados em comunhão com a Igreja e com colaboradores movidos pelo desejo de contribuir para a concretização de um sonho. Um sonho coletivo. Sonhado primeiro pelo então arcebispo de Belém, Dom Vicente Joaquim Zico, hoje arcebispo emérito. Naquela época, caminhava ao seu lado, como bispo auxiliar, Dom Carlos Verzelete. Almejar a construção de um veículo de comunicação televisivo genuinamente amazônico e a serviço da ética e dos valores cristãos, passou a ser também um propósito da fé dos católicos e o é até hoje. Programas diários com entrevistas e reportagens que valorizam a cultura regional e proporcionam aos telespectadores a possibilidade de refletir sobre temas da atualidade e questões sobre saúde, educação, cidadania e direitos humanos. Com 10 anos de história, a TV Nazaré ainda não é nem adolescente, mas como uma criança crescida que ainda tem muito para caminhar, já pode receber os parabéns por uma trajetória de dar orgulho. E hoje às 14 horas será transmitido ao vivo pela TV Nazaré uma missa em homenagem à passagem dos 10 anos da TV Nazaré. O Diário Oficial da União publicou hoje o decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff com a composição da Comissão da Verdade. A comissão, formada por sete integrantes, será instalada na próxima quarta-feira e terá dois anos para apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, incluindo a ditadura militar. No decreto foram designados para compor a comissão Cláudio Lemos Fonteles, ex-procurador-geral da República, Gilson Dippe, ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça, e o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Também participam da comissão a psicanalista Maria Rita Kell, o professor Paulo Sérgio Pineiro, que participa de missões internacionais da ONU, e a advogada Rosa Maria Cardoso Cunha. Nesta manhã, Nossa Senhora de Fátima foi homenageada na Câmara Municipal de Belém. A repórter Larissa Cristina acompanhou a programação e tem mais informações. Marcos, a celebração que acontece aqui na Câmara Municipal de Belém faz parte dos festejos de Nossa Senhora de Fátima. Aqui ao meu lado está o Monsenhor Raimundo Possidônio, paroco do Santuário de Fátima aqui em Belém. Monsenhor, fala pra gente, faz vários anos que você já mantém essa tradição de visitar a Câmara Municipal de Belém. Como é que o senhor vê essa representação? Eu creio que é um momento necessário na vida desta casa, que é a casa de leis do município de Belém, e trazer essa mensagem de Deus através de Maria para uma casa como essa é de fundamental importância porque é uma mensagem de amor, de paz, a mensagem da ética cristã que se coloca aqui dentro. Como eu dizia na homilia, na verdade esses homens e mulheres devem estar atentos às necessidades do nosso povo, às faltas, às deficiências, como Maria, lá no casamento de Caná, e colocam a partir daqui, na verdade, a ordem da casa, a ordem na cidade, ajudam a manter essa cidade em paz e harmonia. Então é uma mensagem que vem do céu para a realidade humana, para a realidade política também, e com certeza isso traz muitos frutos, como um veredal me dizia, ou ali dizia na mensagem, da importância dessa presença aqui para eles, para que eles possam verdadeiramente estar atentos à necessidade do povo, e a partir dessa mensagem de Deus no coração, legislar e organizar a cidade. A gente lembra que essa visita faz parte da programação da festividade, que já está chegando ao final neste final de semana. Fala para a gente, Monsenhor, o que a gente ainda vai contar de homenagens à Nossa Senhora de Fátima? Então, amanhã, no sábado, nós teremos a grande procissão luminosa. Eu diria a maior homenagem que nós podemos prestar à Nossa Senhora de Fátima, essa procissão que já faz parte um pouco da tradição da vida dessa cidade, e com certeza abençoando a nossa cidade a partir da procissão, que é a procissão luminosa, a procissão das velas, é uma multidão que ilumina as ruas da cidade, embeleza a noite de Belém, trazendo com certeza muitas graças e bênçãos do céu, através das súplicas do nosso povo, pela intercessão de Nossa Senhora. A procissão, a programação, inicia às 5h30 com a Santa Missa, a procissão segue logo depois, vai acontecer pelas principais ruas ali do bairro de Fátima, Monsenhor? Então, a procissão, na verdade, há uma missa antes, às 5h30 da tarde, celebrada pelo arcebispo de Belém, do Alberto Taveira, e depois a procissão, sai pelas principais ruas do nosso bairro, aqui ao redor do bairro. É uma procissão que dura mais ou menos duas horas, duas horas e meia, recebe algumas homenagens, e realmente é algo tocante, significativo para nós que trabalhamos aqui em Fátima, para essa realidade de Belém. A gente sabe que a cidade vive momentos muito dramáticos, experiências, às vezes, dolorosas, da violência, do trânsito, da falta de água, da falta de energia também nesses dias, que até atinge aqui a nossa igreja. Então, são deficiências que nós procuramos, digamos assim, viver a partir da fé, ou ver a partir da fé, para que isso não perturbe a nossa convivência fraterna, não perturbe a paz da cidade, mas seja olhada como perspectiva de solução, que Nossa Senhora nos ajude a resolver todos esses problemas. Bom senhor, obrigada pelas suas informações. E a gente lembra que, por conta do fluxo de pessoas que participam da processão das velas, a Companhia de Transportes de Belém interdita as principais ruas ao redor do Santuário de Fátima amanhã, a partir das quatro da tarde. E a Santa Missa inicia às cinco e meia da tarde e terá transmissão ao vivo pela TV Nazaré. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Um congresso com música para apreciar e discutir. O evento acontecerá no final deste mês na Universidade Federal do Pará e está com as inscrições abertas. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, os estudantes de música da Universidade Federal do Pará realizam o terceiro CEMUFIPA, o Congresso Estudantil de Música. E para falar um pouco da programação do evento e do objetivo do evento, eu tenho aqui ao meu lado o Niele Freitas, que é representante do Centro Acadêmico de Música da Universidade Federal do Pará. Niele, fala um pouco do objetivo desse evento. Bem, Patrícia, o terceiro CEMUFIPA, o nosso Congresso Estudantil de Música, que está na sua terceira edição, ele tem o objetivo principal de oportunizar os alunos de promover também o intercâmbio entre os egressos, os alunos graduando em música, os profissionais da área, os professores, mestres e doutores que desenvolvem pesquisas no ramo da educação musical, para que eles venham desenvolver um trabalho de pesquisa, pedagógico, na área da educação musical. Aqui ao meu lado também, Marcos, eu tenho o Sandro Santarém, que também faz parte da organização do Congresso. Sandro, conta um pouco para a gente, como é que vocês planejaram, como é que vocês organizaram a programação desse evento? As pessoas que vocês vão convidar, que estão convidadas a participar, elas vão poder contar com que tipo de programação? Patrícia, é o seguinte, nós já estamos há uns quatro meses trabalhando no Congresso, e muitos professores foram contactados para poder participar desse Congresso. Nós estamos com uma programação muito variada, chamamos alguns professores para realizar as oficinas, entre eles, alguns daqui da terra, e alguns de São Paulo também, que vêm para essas oficinas. Agora, Sandro, eu queria que você convidasse as pessoas a participar, até quando as inscrições estão abertas, ainda estão abertas para as oficinas, para toda a programação, e a programação com entrada franca, aberta ao público, eu queria que você convidasse as pessoas a participarem, qual é a data do Congresso? Olha, nós iniciamos as inscrições a partir do dia 7, e elas vão até o dia 18, nós temos um endereço eletrônico, que é o semufpa.wordpress.com, lá as pessoas podem adquirir o regulamento de inscrição do semufpa, e também a ficha de inscrição, e no regulamento está explicando onde as pessoas podem fazer as suas inscrições. O Congresso vai acontecer no dia 23 a 25 de maio, no Ateliê de Artes da Universidade Federal do Pará, e nos horários da manhã e tarde, vai ser o dia todo, a gente vai estar com uma programação cultural que é aberta ao público, os shows vão acontecer à noite, no estacionamento, perto do ateliê, e convidamos todos a fazerem as suas inscrições, estão abertas ao público, as pessoas devem apenas ler o regulamento com cuidado, para ver os pré-requisitos para as oficinas, para poder se inscrever. Tá certo, muito obrigada. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E ainda sobre música, o Coral Vozes da Amazônia realiza hoje em Belém um recital em homenagem às mães. A apresentação será às 20h, na Igreja do Rosário da Campina, sob a regência da maestrina cubana Maria Antônia Jiménez. O coral é formado por funcionários ativos e inativos do Banco da Amazônia, e participou do Festival Internacional Três Fronteiras, no início deste mês. No programa desta noite, o público vai ouvir música popular brasileira e paraense, com obras de Wilson Fonseca e Valdemar Henrique. O recital também contará com a participação do pianista Paulo José Campos de Mello, e a entrada é franca. Você acompanha agora a Agenda Cultural. Para recontar a história do cinema, a Galeria Teodoro Braga, no Centur, apresenta a exposição Cinema do Pará, História e Memória, aberta de segunda a sexta, de nove da manhã às sete da noite. A entrada é franca. Lançando seu primeiro DVD, Dias Assim. A cantora Joelma Cláudia se apresenta hoje, no Centro Cultural Sesc Boulevard, às sete horas da noite, com entrada franca. Comemorando seus 12 anos, a Estação das Docas apresenta uma programação cultural, com música, teatro e cinema, neste final de semana. Hoje, a partir das seis e meia da noite, haverá apresentação do grupo folclórico, Trilhas da Amazônia, seguido pela banda Beatles Forever e banda Tomahawk. A entrada é franca. Conheça melhor a história do cônego Batista Campos, na peça Batista, com apresentações sempre às oito e meia da noite, nos dias 11, 17, 24 e 25 de maio, no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. Ser mãe nos lembra dedicação, alegria, solidariedade, amor e respeito. A maternidade é uma dádiva que une a doação da própria vida ao filho, um sentimento que pode ser visto num ambiente especial em Belém, a Santa Casa de Misericórdia do Pará. Elas são jovens, adultas e idosas. Demonstram amor incondicional aos filhos que superam, às vezes, a nossa própria compreensão. Para muitos, um simples gesto, mas que pode salvar uma vida. Na Santa Casa de Misericórdia, o Banco de Leite Humano recebe por mês cerca de 395 mil ml, mas a instituição trabalha para coletar 800 mil ml, uma doação de vida e solidariedade. A gente tem algumas mães que, por conta de estar em situações clínicas não favoráveis para amamentar o seu bebê e, muitas das vezes, nem para tirar esse leitinho. Então, a gente, nesse momento, precisa de doação desse leite para oferecer para o bebê dela. Entre centenas de mães que passam pela Santa Casa, Juliana Cristina Silva, de 22 anos, que acaba de ganhar a primeira filha, Nicole Souza, de apenas um mês de existência e já faz toda a diferença na vida da mãe. É muito bom, com certeza. É ótimo, maravilhoso. A gente não tem nem palavras para falar, né? Ainda mais a minha, que foi com uma dificuldade imensa. De ser de 33 semanas e 5 dias. Passou por muita dificuldade. Graças a Deus, a gente está aqui. Mesmo com a experiência de mãe de 4 filhos, Lucilene Cordeiro fica emocionada ao ver Maria Vitória, que nasceu de 6 meses. Ela está representando tudo para mim, né? E, devido a ela ter nascido prematura, agora a expectativa é maior em cima dela, né? A experiência foi... Foi uma experiência boa, né? Porque a mãe, ser mãe, pode ter milhões de filhos. Mais um, sem filho, mais um é sempre bem-vindo. A Santa Casa de Misericórdia reflete o verdadeiro sentimento de mãe que acolhe e conforta. Por aqui, mães que repassam carinho a quem precisa. A gente tem, assim, aquele lado emocional, né? A gente acaba se envolvendo muito com essas mães. Assim, muitas delas sem condições realmente de amamentar, às vezes por situação de estresse. E aí, essa produção desse leite, ele cai. E a gente acaba se sentindo até mãe, né? Desses bebês. E como essas mães, muitas delas, são adolescentes, a gente acaba se sentindo mãe dessas próprias mães, né? E assim a gente tem que acolher mesmo. Na enfermaria que reúne as mães que passam por diversos tratamentos, uma surpresa. A dupla de cantores Beto e Leno. Uma apresentação que faz parte do projeto Música Terapia. A música, como instrumento terapêutico, é fundamental, visto que a música dispersa a condição do adoecimento, da vivência trazida dentro do hospital, do sentimento de dor, né? De solidão, de afastamento da família, do afastamento do contexto da casa dela. Os dois irmãos viajam por todo o estado e sempre recebem a bênção de alguém especial. A mãe, Dona Maria da Conceição, que aos 62 anos, não cansa de ouvir os filhos cantarem. A mãe da gente, ela representa tudo pra gente, né? A mãe da gente nos colocou no mundo e pra gente ela é tudo, né? Sabe que depois da mãe, em segundo lugar, família, mas a mãe da gente, com certeza, o bom filho é aquele que nunca abandona sua mãe, está sempre com ela, isso é bíblico, né? Honra ao teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na face da terra e eu honro até hoje, estarei com ela até o último suspiro. Uma mãe representa muita, muita, a gente fica sem palavras, mas quero dizer que a vida dos pais, da gente não só da mãe, é muito importante na vida da gente, é o que dá o chão pra gente e a gente consegue levar a vida e consegue ser forte por ter esse apoio, né? E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta sexta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um bom final de semana e um feliz Dia das Mães. Música Música